Música Dona Maria de Lourdes, qual é o testemunho que a senhora tem para contar sobre o tratamento com a água? Minha filha, meu marido estava broxando e desesperado, três meses, uma luta, foi para o Viagra O Viagra adoeceu ele de uma forma que ficou curiosa Eu peguei a água, botei em cima da mesa e ele tomou a metade da água Aí eu disse, mas Galego, tu tomou essa água toda, Galego? É para deixar para mim também, Galego? Olha, Galego, é um tratamento espiritual Ele disse, é, é, Dinha Aí quando foi, peguei a água, botei na geladeira E fiquei dando a ele, os pouquinhos, tudo que o pastor Alain mandou fazer, eu fiz Quando eu saí daqui na segunda-feira, cheguei, ele estava sentado na cama Aí eu fiquei em dúvida, né, eu digo, eu vou tomar banho para jantar Aí ele disse, Dinha Chega, tomei um susto, minha filha Eu tremi E tinha acontecido, viu filha Tava uma bênção Amém? Para a glória de Deus Entendesse? E tá aqui a água Entendesse? E acabou o pobre Mas eu sofri, viu filha? Eu sofri E ele já estava com vergonha de mim Porque isso é o que do homem, não é? Isso é a riqueza que o homem tem, né? Mas o diabo, ele foi derrotado no nome de Jesus Amém? Obrigada Falinha com o senhor aqui Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco E encostei a toalhinha lá na fechadura do banco Não tinha ninguém Já era uma... Passou na fechadura Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá Falei, senhor, essa dívida vai sumir Aí pegou... E mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida Aí eu peguei, aí passou uma semana Eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente O gerente falou, você não deve nada Tá aqui, ó Aí, ó Quem pagou? Jesus Jesus paga a dívida Paga ou não paga? Bem forte pra Jesus, igreja Só Deus pode fazer isso Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou Não deve mais, não? Aqui, ó Não devo um centavo agora Eu tinha desde pequena prisão de ventre Vocês me desculpem Em nome de Jesus Eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora Mas eu passava de 20 dias 15 dias 18 dias Sem saber o que era me sentar no sanitário Pra dar uma bela e ter uma cagada Ah, não dava, não Não dava, não É verdade, meu povo O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não vai cagar em mijada, não? Acontece que eu não fazia Eu não fazia, não Era as coisas Pera aí, pera aí, pera aí, mulher Deixa eu parar ali, aqui A senhora, desde criança Que sofria de prisão de ventre E passava 20 dias 18 dias 15 dias Sem ir no banheiro Sem ir no banheiro A senhora não tinha... Bom, indo no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário Ficava horas e horas E dizia Meu Deus Porque aqui todo mundo caga Menos eu Qual é o problema? Será que eu vou viver desse jeito Pro resto da minha vida? Meu Deus Tem misericórdia de mim Bispo, eu nunca tive inveja De nada na minha vida Eu nunca tive Deus sabe Mas eu tinha inveja Da pessoa que se levantava Da privada Dizia assim Acabei de dar uma bela De uma cagada Eu tinha Porque eu não fazia Meu irmão Eu não fazia Era triste a minha situação Bispo Então eu fui Peguei Botei uma placa Na minha parede A minha vida Está na mão de Deus Mas a morte Está na caçamba Do motosinho E a minha irmã É covarda Tirou A placa E eu fui Botei outra Eu digo Burro não é um cavalo Dirigindo Burro é um cavalo No meio da pista Então Isso tudo Vem fazendo Essas pequenas coisas Mas é isso mesmo A Bíblia diz Meu filho Que a gente tem que orar Pelos que nos perseguem Porque se eu tivesse Algum filho Ele não fazia isso Eu tinha certeza Que ele não fazia Mas o recado Que eu tenho pra ele É esse Eu não tenho raiva dele Não, ainda estou orando Por ele Eu vou mandar o recado Pra ele O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Faz o inferno Estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Se correr Se correr o bicho Pega Se ficar o bicho Come Essa frase Diz aquele Que de medo Se consome Mas eu grito Jesus Cristo Com certeza O bicho some O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Faz o inferno Estremecer Faz o satanás correr Faz o satanás correr E o milagre acontecer Essa é para Jesus Cristo Derramar seu povo santo O diabo se espanta E sai fazendo careta Pois o crente com esse fogo Faz churrasco de capeta O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Andar com Jesus no peito Uma cruz é muito fácil Quero ver quem tem peito De andar com Jesus guardado Lá no fundo do seu peito Vivo e ressuscitado Segura Só isso meu filho Que eu tinha para dizer Ah, bagaceira Luciano Você perdeu o que Para os vícios Para as drogas Ah, eu perdi Perdi empresa Perdi casamento Perdi Uns doze Doze veículos Perdi Convívio com os meus filhos Ah, e o pior ainda Foi meus pais Que eu Com os vícios Eu tirei a alegria De viver deles Não só deles De todos Que viviam ao meu redor Esses carros Esses carros eram do ano Não, só carrão O senhor lembra Os carros eram Só carro do ano Como que eu lembro? Por que que eu lembro? Pô, usou muita droga comigo Eu? Você Hoje, né Bispo, né O Rogério Formigão Cheirou muito pó Cheirou Fumou pedra Fumou maconha Chá de cogumelo Lança Farra Nos motéis do meu tio Quantas farras você participou Na propriedade do meu pai Cheirar Bom Pode falar? Pode Então Na nossa época Não era negócio de pino Cheirar um pino Dois pinos Três pinos Era bem diferente A gente comprava Chegamos a comprar Um quilo de cocaína Cocaína pura Não era Uma cocaína misturada Maconha Já compramos De quilo também E lá na Na propriedade do meu pai Cansou de cheirar A gente cheirava Era de metro Mas eu não ia não Eu acho que você ia Então só eu Então Cansou de cheirar Comigo lá Bom Pergunta no interior de São Paulo Cidadezinha de Lucélia Do Luciano Farinha Que era o meu apelido Lu F E do formigão Cabeção Cabeçudo Aguentava cheirar muito Por que cabeçudo? Minha cabeça não é grande Mas Cabia muita farinha aí Pedra Música 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 Amém. Maravilha, não vai deixar de parar Maravilha, não vai deixar de passar